Música Vamos lá então, o bagulho é o seguinte Tá aqui ó, você vai pegar seu óculos, pessoas que precisam de óculos, você bota seu óculos E aí você vem, e aí você bota sua máscara pra você não pegar corona Você pega e bota a máscara Puxa a máscara, você tá protegido contra o corona Só que aí tem um problema, você começa a respirar, seu óculos começa a embaçar Eu fico muito puto com isso e dizem que a solução é que a gente tem que passar sabonete no óculos Vamos ver se vai funcionar essa porra, eu não acho que vai funcionar Se colocar o óculos mais pra baixo também melhora Caralho, olha só Essa é uma boa solução Mas eu vou ficar parecendo um tiozinho também, né Quem é que quer ficar parecendo um tiozinho? Você acha que eu posso ficar parecendo um tiozinho? Líbrido sexo, né? É, só pegar alguns livros Aí dizem que agora você coloca o óculos E não vai embaçar mais, né? Embaçar não embaça mais, mas eu não tô enxergando porra nenhuma, né? Olha o que eu tô enxergando aqui, ó Dá pra ver tudo, né? Vamos enxaguar agora pra ver Enxaguar não, passar um pano, né? Passar minha camiseta mesmo É, diminui, diminui um pouco Não fica tão péssimo assim Eu vejo que eu diminui o tanto de embaçação, de fogo que acontece Mas não diminui tudo Acho que a melhor coisa é você combinar os dois E usar tipo o tiozinho da biblioteca, tá ligado? Salve, pessoal, rapazes e ara Sejam bem-vindos a mais um vídeo Estamos aqui dessa vez, cara Que canceira esse negócio desse óculos Que fica embaçando com essa máscara aqui Meu Deus do céu, cara Eu não aguento mais, não aguento mais Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso vlog Acho que esse é o vlog número 40 Estamos fazendo um negócio especial aqui nesse vlog número 40 A gente vai fazer 5 vídeos seguidos todo dia essa semana Então esse é o primeiro E hoje a gente vai falar sobre tédio na quarentena Como que eu tô passando meu tempo aqui na quarentena e tudo mais Não é bem assim, não é tédio Porque tem muita coisa pra fazer Mas a gente fiz uma listinha de algumas coisas aí Primeiramente, antes de a gente começar o vídeo Eu queria falar pra vocês Segue lá no Instagram É pra dar o feedback dessa semana inteira de vídeo aí pra gente E também vai lá assistir Quer dizer, escutar o meu podcast, né? Que agora eu tenho um podcast chamado Fala Memo Está no Spotify, está no iTunes Pera, iTunes não é Apple Podcast, Google Podcast Tá em todos os lugares aí Fala Memo Não é fala mesmo, não é fala mesmo Vai lá escutar Eu e os moleque, tá, mano? Foda demais Enfim, vamos pro vídeo Estamos aqui na quarentena, né, mano? Tá fazendo hoje 20 graus lá fora Coisa que não é... Quer dizer, é normal porque já não estamos mais no inverno, né? Tá fazendo 26 graus aqui em Nova York 26 graus Vocês sabem o que é 26 graus? 26 graus, calor pra cacete Eu sou preso dentro de casa Não posso nem ir pra um parque Não posso nem dar um rolê de bike Tá ligado? 26 graus pra cima deles Mas enfim, não tem problema, né? Cara, das coisas que eu mais tô fazendo aqui nessa quarentena Acho que... De tudo, né? É... Primeiro é cozinhar, cara Cozinhar... Puta que pariu Eu tô cozinhando assim, mano Demais A gente faz... Tem que fazer comida Porque não tem como ir em restaurante Tem como pedir na rua Não tem como comer Você tem que fazer em casa E consequentemente Cozinhar, mano Lavar louça Meu Deus Nunca lavei, mano Acho que eu nunca levei tanta louça Desde a época que eu lavava prato Como é a minha profissão No restaurante lá, tá ligado? Nossa, mas uma lavação de louça Que não acaba Porque você come todo dia em casa Tá ligado? Outra coisa que eu venho fazendo muito também É tomar uma breja, né, mano? Eu perguntei Ah, mas qual que é a cerveja daí? Depois eu vou fazer um vídeo específico pra cerveja Provar cervejas americanas aqui Mas aqui a gente bebe a Blue Moon A cerveja é muito bacana Eu vou tomar Vamos lá pegar a cerveja? Vamos lá pegar a cerveja agora, então Enfim, essa é uma das cervejas que eu mais gosto Olha aqui pra vocês Sempre mostro aí Quase todos os vídeos A gente tá com essa cerveja aqui É uma cerveja belga Estilo belga Wheat Ale Eu não sei falar Belgian White É uma cerveja mais clara, né? A especialidade dela é que Quando você compra ela no bar Ela vem com a laranjinha em cima Aqui em casa a gente toma na garrafa mesmo Ela tem gosto de laranja Porque ela Aqui, ó Brewed Fermentada com Valenéia Orange Peel Que é com casca de laranja Aqui, ó Pra vocês verem Tá vendo? O bagulho é top, né? Enfim A gente paga aqui Acho que R$7,99 Por R$6 R$6 dessa aqui E... Acho que R$13 R$13 por R$12 Então a gente compra sempre de R$12 Assim Nossa, é gostoso É bom Um negócio Tem um calor desse ainda Uma breja aqui, né? Cerveja preferida da casa É... Tocam a viola de vez em quando Tocam as musiquinhas, tá? Nada muito especial, não Só umas musiquinhas mesmo Edito bastante no computador, né, cara? Edito vídeo Tanto vídeo pro canal Edito curso Projeto, né? Do curso Tipo, meus clientes É... Empresas que querem fazer Vídeo institucional Aí sobre diversas coisas E eu faço esse trampo aí Freelance de edição E também pra outras pessoas Que tem canal no YouTube E tal E querem... Querem usar na minha edição Aí a gente trampa com isso, né? Quando eu não tô fazendo isso Como eu falei Tô jogando um game também Tô olhando aqui minha colinha Porque eu faço muitas coisas Nessa quarentena Vocês não têm noção Joga um game Eu jogo no... No Xbox One aqui Eu jogo com os meus parceiros A gente vai lá no Discord Entra lá e começa a trocar as ideias E joga Call of Duty, né? Call of Duty Modern Warfare Joga lá Warzone Joga multi-player Joga os bagulhos Jogar e xinga mesmo É assim que a mina aprendeu Os palavrão Em inglês Em português, né? Que filho de uma puta Que me matou Filho de uma puta Outra coisa muito legal Que eu faço Nas minhas horas vagas Aqui É ensinar palavrão Pra minha namorada Cara Como você chama alguém Um diabo Cusão Cusão Cregueiçoso de merda Cregueiçoso de merda Oh, em que situação Você usa isso? Lazy piece of shit Uhum I have no use for that I don't live with any Lazy pieces of shit Oh Eu tô brincando, tá, gente? Eu não ensino só palavrão pra ela Você tenta ensinar Algumas coisas da cultura brasileira Pra ela, tal A gente come arroz com feijão Pra você ter uma ideia É uma vez A cada 15 dias Tá ligado? A gente come várias comidas diferentes Tem coisas que é universal Por exemplo, macarrão com carne moída Pra ela é uma parada italiana Tá ligado? Pra mim é macarrão com carne moída Que minha mãe fazia pra mim Então, tipo Tá ligado? As comidas aqui não são muito diferentes É, muda que, tipo assim Eu vejo que no brasileiro Tem um bagulho que O arroz e o feijão Tem que estar sempre presente Na vida E aqui nos Estados Unidos Se você convive com O pessoal que mora aqui, né? Os nativos Nova-iorquinos Aqui na região que eu estou Eles não tem muito essa pira De comer arroz e feijão Todo dia O que eu acho normal Às vezes No começo eu achava Porra, vou ficar fraco Se eu não comer arroz e feijão Mas tem tantos outros nutrientes Aí, né gente? A gente come muito aspargos Aqui Eu não sei como é que fala aspargos Talvez se fala aspargos Mesmo em português É, a gente come bastante A gente faz chili Que é carne moída Com feijão Tá ligado? Café da manhã Pão com abacate E um salzinho Nossa, é top Brasileiro Acho estranho Acho estranho Mas enfim Tenho dormido pra caralho Nessa quarentena Durmo de noite Durmo de dia Durmo de tarde Tiro aquela tal Daquela Como que chama? A siesta Depois do almoço É dormir pra caralho Dormir é bom, né gente? Porra, vai fazer o que Mais nessa quarentena Além de dormir Tá ligado? Bom, e pra falar Minha última coisa Que eu estou fazendo Na quarentena Ironicamente Eu não estou fazendo Eu corro Eu faço exercício Running Jogging, né? Mas ultimamente Eu não venho fazendo Porque corona, né parça? Carra Caiu logo um portão aqui Coronavírus Pra cima deles aí Não estou saindo pra correr Estou com medo De sair pra correr Tá ligado? Essa aqui é a verdade Vou falar mesmo E eu não vou ficar Me arriscando também Ah, estou de boa Aqui em casa Não estou fazendo exercício Me desculpem aí Se eu estou desapontando Algum de vocês Estou me desapontando Mas a gente é de tempos Uma hora a gente volta Quando eu me senti confortável Não estou me sentindo confortável Tá ligado? Saí na rua Tudo bem que está vazio É gostoso correr no vazio Mas também estou cheio De coisa pra fazer Que bagulho de curso Estou vendendo curso Agora de edição Então, mano Bagulho de uma trabalheira Pra fazer Se vocês querem aprender edição Vai lá comprar meu curso Mas enfim Não só edição É audiovisual por completo A gente A gente está passando Por um tempo Um tempo meio Estranho, né? Esse coroninha Que está passando aí Esse tempo de quarentena Nunca vivi um bagulho desse Nunca nem Tá ligado? Que bagulho estranho da porra A gente está tipo Vivendo umas férias Só que não é férias Porque você tem que trabalhar O aluguel Vai vir Tá ligado? A conta do telefone Vai vir Conta de luz De luz De água Vai vir Tá ligado? Então tem que pagar a conta Não tem trampo Mas tem que pagar a conta É um tempo muito difícil Parece férias Porque você está sempre em casa Mas não é férias Tá ligado? Porque no meu caso Eu tenho que trabalhar Eu trabalho pra mim mesmo Eu sou um freelancer E sou um criador de conteúdo Também Coisa bacana Criar conteúdo aqui Pra vocês assistirem Né rapaziada? Aí eu tenho que reconhecer A profissão da rapaziada Que faz conteúdo Porra Dá o valor Seja membro do canal Tá ligado? Apoia Enfim, né mano? A gente faz conteúdo Mas só que O jeito que o Corona Me afetou Foi de uma maneira O pior jeito que o Corona Me afetou Não foi de uma maneira social Que eu já Eu gosto de ficar em casa Tudo bem Estou sentindo falta De encontrar meus amigos Em um bar Jogar uma sinuca Mas a pior maneira Que o Corona Me afetou Foi financeiramente Porque simplesmente Claro Eu sabia que ia ter uma crise Mas eu não me preparei De uma maneira Que eu achei que fosse ser assim Tá ligado? Porque o que está acontecendo Não é crise financeira Isso aqui é uma Mano É um vírus Que deu aí Que cortou todos os trampos Uma das fontes de renda Que eu tenho No meu trampo No meu business hoje Fazer um passeio Com brasileiros Que vêm aí Para Nova York Turistar Tirar umas fotos Fazer uns bagulho Da hora aqui Uma fonte legal Uma grande porção Dos meus trampos Vem disso aí Vem de brasileiros Também que vêm para cá Para fazer foto Fazer book Fazer ensaio De fashion Fazer vídeo Vem brasileiros Independentes Que querem que eu grave Parado Enfim Não tem mais nada Não tem Porque tipo assim Parou Não tem business rolando E não é só na minha área Em todas as áreas Tá ligado? Então isso aí Me pegou de surpresa Eu fiquei Porra Agora me fudeu Tá ligado? Me fudeu geral Tive patrocínios Que foram cancelados Também Então tipo assim Claro que você tem Uma certa segurança Ali Tá ligado? Você não pode ficar sempre Você não pode ser Pego com as calças na mão Tá ligado? Pego com as calças na mão Numa situação dessa É o que? Você Entrou de quarentena Você não tem dinheiro Para pagar o próximo aluguel Aí você se fudeu Tá ligado? Então é bom você ter tempo Ter dinheiro Para pensar Para você Tá Então no caso O pior jeito que o corona Me afetou Foi financeiramente Mas aí a gente tem que fazer Dar uma Flanquear o corona Tá ligado? Achar uma maneira alternativa O corona está aqui Você vai por trás do corona Tá ligado? Ó corona Se fudeu Eu estou aqui Tá ligado? Então tipo assim É Inventar Reinventar Formas de ganhar dinheiro É Graças a Deus Tipo mano Eu sou muito inserido No mundo da internet Internet webs Mas mesmo assim É um desafio É uma dificuldade aí Mas graças a Deus Tipo por exemplo Eu falo inglês Tá ligado? Tipo posso pegar qualquer trampo Que aparece aí Mas graças a Deus Também acima de tudo Eu não precisei Sair da minha área Durante o corona Tá ligado? Porque eu vi Vi muita gente Que tem business aqui De tour De foto De não sei o que De isso e aquilo Mano Todo mundo vai fazer a mesma coisa Vai fazer delivery Tá ligado? Nada contra fazer delivery Mano Tem que pagar as contas Tá ligado? É Só que é um jeito Que você se expõe Pra caralho E você sai da sua área Eu não precisei ainda Eu espero que eu não precisei Não vou ficar falando aqui Que eu não vou fazer delivery nunca Porque no dia que né O corona chegar Aí eu vou ter que fazer delivery Tá ligado? Mas tipo até hoje Eu fiz tudo que eu pude aqui E tá funcionando Graças a Deus Minha renda tá Voltando a se normalizar aí É Não vou ter que fazer delivery Tá ligado? Delivery é o que? Você vai fazer entrega Tipo ser motoboy Tá ligado? Uma profissão que não vai parar É a única profissão que não parou Porque as pessoas pedem comida Tá ligado? E principalmente agora Na época de corona Nego não quer ir no mercado Nego vai lá no aplicativo Falar Eu quero que um entregador Vá lá fazer a compra pra mim O entregador vai ganhar dinheiro Só que vai se expor Vai se expor no mercado Vai se expor Os produtos O cara tá fazendo isso todo dia Eu que faço compra de 15 em 15 dias Já tô me expondo Imagina um cara Que tá todo dia fazendo compra Tá ligado? E todo dia indo lá Entregar produto Na casa de um cara diferente Então tipo assim Corona tá foda Mas enfim Me estendi demais nesse vídeo aqui Vejo vocês amanhã Amanhã a gente vai falar do que? Deixa eu ver aqui ó Cinco filmes Não sei se vai ser cinco Não sei se vai ser sete Filmes e séries Que se passam em Nova York Que você precisa assistir na quarentena Vejo vocês amanhã Tamo junto Me segue lá no Instagram Manda um feedbackzinho Do nosso vídeo de hoje E vai lá escutar meu podcast Se vocês já assistiram Todos os meus conteúdos Aqui no YouTube Vai lá no podcast Certo? Tamo junto rapaziada Muito obrigado pela audiência Mais uma vez Quem quiser apoiar o Betric Seja membro do nosso canal Falei no último vídeo Que tem a opção De vocês serem membros Como que vai funcionar Já falei como funciona Tem um grupo do Telegram Grupo Telegram não é só entrar Você tem que ser membro Pra você entrar Lá a gente bate um papo Sobre audiovisual Bate papo sobre vida Nos Estados Unidos Enfim Tem oito membros Por enquanto Hoje é sexta dia 15 de maio Tem oito membros Lá Rapaziada bacana Troca as ideias Então Se você quer entrar no grupo do Telegram Vai aqui Seja membro Tem que pagar R$19,99 Acho Pra ser membro O que pra mim aqui É R$5 Acho que até menos Quanto que é R$19,99 É R$3,40 Tá ligado? Mano Você vê que essa alta do dólar Ela mete no toba De todo mundo Entendeu? O cara paga R$20 Pra ser membro Do meu bagulho E eu ganho R$3,40 Tá ligado? Tipo Não tá bacana pra ninguém Enfim Quem quer ser membro Vai ser Quem não quiser Não vai ser Enfim Não tem que ficar justificando nada Tá ligado? Um brinde pra nós Muito obrigado mais uma vez Tamo junto E a gente se vê amanhã Valeu